Yo yo, ok ok, hoje em dia chegou, ok ok, hoje em dia festa é milhão E o que é isso? A bolsa Mais uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa O papo é só falar, eu é, visto bem, namoro bem, cheiro bem, vivo bem Toda hora sou papá, toda hora sou, eu é, visto bem, namoro bem, cheiro bem, vivo bem Toda hora sou papá, toda hora sou Eu queria ter a fama da Ari, na minha pele, mas eu curto daquela Ari, Ari papel Eu sonhei, que já namorei a Fufando, e não acertei a Nayo E só falhei na noite e dia, porque ela sexta foi colocou O mundo está de pata pro ar, cantores são a se frustrar, fazem de trigo a coração Pra poderem bater, uns a coração ofender, outros já perderam o amor E todos querem mudar de cor, são um dos melhores de munir, essa vai pra todos meu is Detox Produções, o blogger das novidades O papo é só falar, eu é, visto bem, namoro bem, cheiro bem, vivo bem Toda hora sou papá, toda hora sou DJ Dixie, a doce Todos futos, só na minha paz Todos futos, só na minha paz Eu sou tipo fute no mata-crata Eu sou tipo fute no mata-crata Quente, tipo valente no rato Quente, tipo valente no rato Eu faço rimas, tipo rica e rato Eu faço rima, tipo rica e rato O papo fala mais uma vez, quem inventa um fonte camponês Hoje eu vou roubar essas crianças, armado que fazem crianças Vocês não passam de carroça, no xabá Sou com a minha linha de acimento, sou quem desde o começo Vocês todos são a capela, luta é peça e é quintetral Vocês no portão de meninas, a chorarem no funeral Eu sou piralata, ropa a cara, não esconde educação barata Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa O papo é só falar, eu é, visto bem, namoro bem, cheiro bem, vivo bem Toda hora sou papá, toda hora sou 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 Conta tantas rimas, pedra mais dura O melhor, DBS tem milhão Aí é todo o pessoal do xabá Os faltarias, TV Produções Família solo, de Boito Família PS Placa da Missa do Cantabora É lengo 3D Dinho Euro Aí os da Treva Placa dos Sonhos Tribos 69 Bravos da Samba De Camponês Naga Maia Sem Seve uanas De T-Dix Naquela base A Quinta da Baza 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 Obrigado.